Música Tenho uma mulher que ia No chão não vou pegar o café Não vou pegar o café Sou meu querido Mercedes Benz Sou meu amigo Sou meu amigo Sou meu amigo Meu filho Meu querido Mercedes Benz Deja seguir junto de mis amigos O cheio no que haces amar E essa vida é quem Se que está bem O que você sabe porquê Não vou pegar o café Sou meu amigo Meu querido Mercedes Benz Meu querido Mercedes Benz Música 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 Marca Tinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ADVO A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.